Já, já. Não muda de canal, não, que é um comercial rápido. Até já. Se ganhar, você vai para a final em Los Angeles concorrendo a um prêmio de 250 mil dólares. Não ligue para o seu defeitinho e inscreva-se no Dimension Top Model. Ninguém é perfeito mesmo. Creme de leite Nestlé. Todo mundo tem uma receita gostosa. Você quer dar um clima na tua comida e tal? Você tem que usar tempero arisco. Tempero completo, alho e sal e sem pimenta. Já vem prontinho. Você usa no lugar do sal. Experimenta, você vai ver. O tempero arisco tem um segredo da sua receita. Nenhum outro tem a textura e o sabor do tempero arisco. Agora você já sabe, né? Você tempera e eu como. Para comer em casa, tem que ter tempero. Este é o Parque Industrial de São Sebastião do Paraíso. Venha somar esforços com a cidade que cresce a cada dia. Paraíso tem também o seu Vale das Águas, Termópolis. O Parque Industrial está localizado entre as rodovias MG 050 e BR 491. Entre em contato com a Prefeitura, Câmara ou Associação Comercial. Você terá aquele apoio. Oferecimento Real Móveis. Praça da Matriz. De 24 a 27 de setembro, Dobrada realiza a sua quinta peça do peão de boiadeiro. É a tradicional festa do vovão, alegrando o Dobrada. Shows todas as noites. No dia 26, sensacional baile do cowboy. E no dia 27, a grande final da peça do peão com a presença da TV Record. Quinta peça do peão em Dobrada, ao lado da rodoviária com entrada franca. Realização, Companhia de Rodeio Tchango e Comissão Organizadora. A Line Records e Aldo Maesp colocam à venda a coleção Nossos Talentos. Benito de Paula, com seus grandes sucessos, já nas lojas em LP, K7 e CD. Um lançamento Line Records. Neste domingo, às duas da tarde, você vai conhecer um pouco do Sistema Objetivo de Instinto. Você verá como funciona uma das maiores escolas de ensino do país. A Escola do Mar em Angra dos Reis. A Escola Objetivo em Ribeirão Preto. E a Escola da Natureza em Manaus. Sistema Objetivo de Ensino. A qualidade em matéria de ensino bem perto de você. Neste domingo, dia 27, às duas horas da tarde, aqui na Record. Atualidades. A realidade da vida. As melhores reportagens no seu domingo. Atualidades com Paulo Roberto Verzola. Todos os domingos, uma da tarde. Record, cada vez melhor. Neste domingo, seis horas da tarde, na Record. O VT completo da sensacional partida entre Francana e Barretos, pela divisão intermediária. Neste domingo, seis da tarde. Oferecimento Super Box de Franca, Super Loja de Alimentação. ML Pimeus. Onde você faz o melhor negócio. Barretos. Heraldes, da base ao teto, é o caminho certo. Esporte 2000, a etiqueta do atleta, Franca e Uberaba. Do teatro, da música, da política, jornalistas, repórteres, atores. Quem acontece, quem diverte, quem tem muito o que falar. Talk Show com Otávio Mesquita. Todo domingo, 10h40 da noite, ao vivo. Rede Record, cada vez melhor. Rede Record, cada vez melhor.